Meikon na mira do Flamengo. Fala, nação rubro-negra! Aqui é o Cubo Naruz, trazendo as últimas notícias quentes do Mengão no canal do Sensacional. Parece que o Flamengo está de olho em uma contratação bombástica. O alvo da vez é o volante Meikon, que atualmente joga no Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Flamengo fez sua jogada com uma proposta inicial, teve um não dos ucranianos, mas a segunda oferta parece ter acendido a chama. Detalhes importantes. Meikon está emprestado ao Corinthians até o final de 2024 e o contrato com o Shakhtar vai até 2025. Agora, a parte interessante. O Corinthians tem 48 horas para igualar a oferta e garantir o volante em definitivo. Essa informação veio lá do Gol e foi confirmada pelo pessoal do Jé. Valores? Ainda não foram revelados. Uma novela daquelas, não é mesmo? Agora, uma rápida pausa. Se você está gostando dessa notícia quente, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Mengão. E voltando à novela Meikon. Lembram que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara no último fim de semana? Durante a comemoração, o presidente Rodolfo Landin falou sobre reforços. Calma, galera. A janela fecha dia 7, mas ainda existe uma janela especial de 1 a 19 de abril. Fica de olho. Isso é só o começo, nação. Fiquem ligados para mais informações e, claro, para ver se o Mengão fecha essa contratação. Aqui é o Cubo Naruz, no canal do sensacional George Harrison. Até o próximo vídeo. E é CRN. E é o Cubo Naruz, no canal do sensacional.